Música Ayo deh, hurray, hurray Mereka menangatmu Mereka menangatmu Mereka menangatmu Mereka menangatmu Criu, cao magem mata harim, eu sinalo urr silão. Silão riz meu cujo de magem mata. Nath-nath-nath-nath, nath-nath, 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 nath-nath. Amém. Mas. Ayo, muito forte! Não. em na em 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 kata ayo 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 dia Taufa deobediado em eia Eio em aia pular pintar aia pinter aia pinter aia pinter aia pinter aia pinter aia pinter um E aí é 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 você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.